Hello, Liora Lover! Chegamos às 16 semanas, como eu esperei. Assim como toda mãe espera aquele momento de fazer a revelação do sexo do bebê, chegou o nosso momento de saber se é menino ou menina. Então, 16 semanas de gestação. Antes da gente revelar, é claro que eu vou manter essa tensão, né? Eu quero falar como é o seu bebê, como ele está com 16 semanas de gestação. Então, a gente está acompanhando desde as 4 semanas todo o desenvolvimento da gestação. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, você pode voltar desde as 4, porque a gente tem semana a semana do desenvolvimento do bebê. Sempre falando o que acontece com o bebê, o que acontece com a grávida mãe, né? Com você e como você pode se preparar para o parto nessa semana. Então, com 16 semanas, o bebê já está com o seu ouvido interno muito desenvolvido e ele consegue ouvir, ouvir com clareza, muito bem. Ele consegue ouvir muito bem os barulhos que a própria mãe faz, o coração, o intestino, enfim. E consegue também ouvir estímulos externos, como por exemplo, a voz do pai, a voz dos irmãos, o que acontece fora do ambiente uterino. Além disso, o coração do bebê está batendo a toda prova. Quanto, Laura? Geralmente, entre 140 a 180 batimentos por minuto. Os vasos sanguíneos estão em pleno desenvolvimento. O que faz o bebê ter uma coloração da pele ainda um pouco transparente, mas avermelhadinha. Não sei se você já viu fotos de bebês fetos nessa idade estacional. Eles são extremamente vermelhos. Além disso, o bebê com 16 semanas, ele já tem cílios. Ai, que coisa mais linda! Enfim, então esse bebê, a partir das 16 semanas, a gente sabe que a genitália do bebê está completamente formada. E a partir das 16, dependendo da posição que o bebê fica no útero, né? Às vezes, alguns ficam um pouco escondidinhos. Mas já dá pra ver o sexo, né? Antes, pode ser que dá pra ver antes? Claro que dá! Eu já vi até sexo de bebês, né? Da minha própria gestação. Bebês mesmo, né? Com 11 semanas, 12 semanas. Mas com 16, a gente tem mais certeza. E é por isso que a gente decidiu revelar isso pra vocês hoje. Mas antes, antes, eu quero falar o que acontece com você. Então, a gente já saiu daquele primeiro trimestre, que é cheio de enjôos e tal. E estamos no segundo trimestre. Importante que, olha só, você fez a primeira consulta, né? De primeiro trimestre. E agora, na primeira consulta, geralmente, o médico vai pedir exame de ultrassom e também exame laboratoriais. Então, na 16ª semana, você tem que, pelo menos, ter tido um retorno ou a segunda consulta de pré-natal. Então, se você não fez ainda, você fez os exames e esqueceu, ele em algum canto, esqueceu na gaveta e pensou assim, ah, quando eu devo botar no médico? Faça isso depois que você terminar esse vídeo. O pré-natal é pedra fundamental pra conquista de um parto feliz. Eu sempre falo, pré-natal bem feito, parto perfeito. E como você pode se preparar hoje para o seu parto feliz com 16 semanas? Além de voltar no médico, eu quero que você, hoje a gente vai fazer um chá revelação. E algumas pessoas podem pensar assim, nossa, que besteira, fazer chá revelação, fazer chá de fralda. O que isso quer dizer? Quando você prepara algo, faz uma festa para o seu bebê que está dentro da sua barriga, você traz essa experiência de ser mãe, traz essa experiência de conexão com o bebê de forma muito próxima. Então, é como se a gente estivesse preparando o coração, preparando a alma para ser a mãe desse bebê, para esse grande encontro. Então, fazer um chá revelação não é apenas fazer uma festa com um monte de docinho, ou ter balões de uma cor ou de outra cor. Mas é, de fato, uma aproximação com o bebê que é seu, um bebê que você vai conhecer um dia. É uma aproximação do pai com a própria criança, da família, dos avós. Então, a gente já começa a celebrar uma vida que, por muitas vezes no cotidiano, parece que está escondida. Mas ela está ali, precisa ser celebrada. Então, se você quer fazer chá revelação, você tem todo o meu apoio. Porque é muito gostoso celebrar. Celebre a vida do seu bebê. Se você chegou até aqui e tem um bebezinho dentro da sua barriga, você tem muitos motivos para comemorar. Então, eu quero que hoje você comemore comigo. Todo mundo que participou comigo, está aqui, ó. Está todos os nomes aqui, de todas as minhas seguidoras, que estão aqui desde o início dessa semana, desde quando era mato. Entendeu? Então, a gente está aqui com o nome de vocês. Eu vou descobrir agora, de fato, se é menino ou menina. Quem falou, quem colocou essa sugestão aqui, a minha seguidora, não é nenhuma seguidora. É um casal seguidor. Você já acredita nisso? É uma CDF do parto e o seu respectivo varão. Vamos lá, Joana e Douglas, que deram esse nome. E o nome do meu bebê é... É menino ou menina? É Inácio! É um guri, um piacho. Gente, que leite de emoção. Então, ó, fique comigo, porque a gente continua o Semana e Semana da Gestação, agora, com o Inácio.